Olá, boa noite! Está começando aqui no canal 16 mais uma edição do programa Câmara Mulher. Estamos no mês de outubro, conhecido por ser o mês de conscientização do câncer de mama. Mas não só o câncer de mama, receber o diagnóstico do câncer não é fácil. E um dos efeitos do tratamento é a perda de cabelo. Por isso, um grupo aqui de Passo Fundo busca devolver a autoestima para as meninas e mulheres que passam por essa situação. São as Penélopes Solidárias. Por isso, eu estou aqui com a presidente da ONG, Rosiclair Hoffman, e também a enfermeira do Hospital de Clínicas aqui de Passo Fundo, Mônica Três. Boa noite e bem-vindas à TV Câmara. Boa noite, nós agradecemos. Boa noite. Bem-vindas. Então, Rosi, conta um pouquinho para nós o que é esse grupo Penélopes Solidárias, como ele surgiu? Sim, o grupo surgiu a partir da necessidade que nós vimos de termos aqui na região Banco de Perucas. Sendo que, há algum tempo atrás, todas as doações arrecadadas aqui em Passo Fundo e região iam para Porto Alegre. Nós não tínhamos aqui, então, acesso a ter esse banco de perucas. Então, nós fomos em busca de parcerias, em busca de ver como a gente poderia fazer para nós termos aqui. Porque como o Passo Fundo é um polo da saúde, um polo de referência, há uma necessidade muito grande porque nós atendemos muitas cidades da região. Claro, são muitas pessoas fazendo tratamento. O grupo surgiu há quanto tempo, Rosi? Nós já temos dois anos de trabalho, né? Dois anos nós atendemos aqui no Hospital São Vicente, no Hospital da Cidade e o CAC, somente aqui em Passo Fundo. E hoje nós atendemos cerca de 50% das ligas femininas de combate ao câncer do estado. Olha só, um número bem expressivo. Ano passado, quantas perucas foram doadas? O ano passado nós tivemos uma doação total de 300 perucas no ano, que nós já conseguimos esse número até setembro. Já temos 300 perucas e nós temos uma estimativa de crescimento até o final do ano de 33%. Olha só, são números bem significativos, Rosi, bem importantes. Isso mostra também que as pessoas estão mais conscientes com a doação, né? As meninas estão fazendo a doação, estão na hora de cortar o cabelo, preocupadas com essa questão social também. Claro, a gente tem visto esse crescimento também na questão das crianças. Elas terem essa ideia de querer ajudar. Como acontece esse processo, Rosi? A pessoa doa o cabelo, pra onde vai? Como acontece a transformação em uma peruca? Os cabelos, eles são doados pras instituições, então, que são nossas parceiras, né? As ligas femininas ou os hospitais. Então, essas instituições recebem o cabelo e nos dão o cabelo, que a gente vai trocar, né? Pelas perucas que nós já temos, então, o estoque, já temos as perucas prontas, já fizemos essa troca na hora. Essas mechinhas vão pra uma empresa parceira que faz a confecção das perucas também, nos manda as perucas prontas. E, Mônica, você é enfermeira, né? Do setor de oncologia, do hospital. Percebe a diferença da peruca no tratamento da mulher? Porque a mulher, com certeza, por essa questão da vaidade, ela acaba sofrendo mais no tratamento, né? Isso. Na verdade, nós percebemos muito essa diferença. Porque quando a paciente recebe a notícia da doença e do tratamento em si, os efeitos colaterais, a questão do cabelo, em primeiro momento, parece não ser tão importante. Quando começa a perda, é que elas começam a se dar por conta. E toda a questão da vaidade, que pra mulher é muito importante a questão do cabelo, começa a se... cair por terra, digamos assim, né? Então, com uma peruca, é muito diferente, assim. Elas mesmas nos relatam que a autoestima delas melhora muito, a própria questão do enfrentamento da doença melhora, é porque você tá se sentindo mais empoderada com a beleza também e com a autoestima, né? Muitas devem deixar até de sair de casa por causa do cabelo, tudo. Então, volta a ter uma vida ativa nessa questão social também. Isso. Rosi, bom, como doar, então? Quais são as exigências pra você receber uma doação de cabelo? Eu trouxe até uma mechinha aqui pra mostrar que, na verdade, pra que haja um bom aproveitamento, a gente sempre pede que a mecha tenha a partir de 20 centímetros, né? Claro que, às vezes, elas vêm um pouquinho menor, dá pra aproveitar numa questão de fazer uma franja, coisa assim. Só que se a mechinha for muito pequena, sempre há uma perda, né? Porque há a limpeza do cabelo. Então, se ela tiver a partir de 20 centímetros e for bem amarradinha, há um melhor aproveitamento. Porque, às vezes, a gente recebe uma quantidade de cabelo e, às vezes, dentro daquela quantidade, há muito cabelo descartado que daria, se fosse bem armazenado, daria mais uma peruca. Então, essa é a importância de ele ser bem amarradinho. E nós vemos, muitas vezes, que tem pessoas que cortam o cabelo e guardam. Então, o cabelo, ele se mantém, né? Ele tem vida própria, ele se mantém saudável, a gente consegue utilizar. Mas, muitas vezes, o que acontece? O envelhecimento da borrachinha, ela fica grudenta. Ou, se a borrachinha se soltar e aquele cabelo acaba desmanchando, daí também é uma perda muito grande. E, também, quais são os pontos de coleta? Você comenta, por exemplo, o próprio hospital de clínicas. Conta um pouquinho como é que acontece a doação. Sim. Aqui, então, as pessoas podem levar até o hospital de clínicas, até o hospital São Vicente, até a ONG Penélope Solidárias também, que nós lá também temos um espaço onde recebemos as pessoas, até convidamos toda a comunidade que quiser conhecer esse espaço, quiser conhecer melhor o nosso trabalho. Nós estamos ali todas as tardes para receber, para mostrar, para que as pessoas vejam realmente como é todo o processo ali. E temos um salão parceiro, que é o Maison, o Chanel faz o corte gratuito para as pessoas que vão doar. Então, esses cabelos que são cortados no Maison, ela vai guardando ali, vai armazenando, a gente passa ali uma vez por semana, ou cada 15 dias, para recolher os cabelos, como também nos outros lugares. Como o hospital, também a gente passa recolhendo e já faz a troca. E hoje é importante que as meninas também, antes de cortar, perguntem no salão se a pessoa pode fazer a amarração direitinho. Os profissionais já estão se adequando, se preparando também para isso, né? Sim, porque é muito importante que se a pessoa já falar antes que ela quer doar o cabelo, se esse cabelo for cortado seco, antes da lavagem, também é um melhor aproveitamento. Porque às vezes, se o cabelo é amarrado, molhado, ele pode até criar fungo, todas essas questões também de higiene. Então, o melhor seria cortar o cabelo seco, amarrar, depois lavar e finalizar o corte. Rose, qual é o custo para transformar uma mesh, um cabelo desse em uma peruca? Nós não temos custo nenhum por essa parceria que nós temos com a empresa, que nos fornece gratuitamente. É apenas o cabelo que vai pagar o custo das perucas, dependendo da rentabilidade que tem esse cabelo. Porque às vezes, numa quantia de cabelo, nós conseguimos produzir mais ou menos perucas. Então, esse próprio cabelo vai pagar a confecção. Porque essa empresa parceira, ela tem, então, essa parte solidária, essa parte social que ela nos concede, então, que faz essas perucas para nós numa parceria. Que legal! Então, a matéria-prima é basicamente o cabelo, por isso a importância da doação, né? Sim. E eu acho que é importante também frisar que nós tivemos muita dificuldade no início. A gente recebia muitas pessoas lá solicitando para fazer a doação mesmo, né? Que eu acho que é um crescente, essa parte humanizada das pessoas. Só que nós não tínhamos parceiros. A gente tentou procurar em toda a região, só que as pessoas que nós encontrávamos, todas elas tinham um custo. Deve ser bem elevado. É, e bem elevado, e que muitas pacientes não têm condições de arcar com esse custo. Então, chegou muito em boa hora, né? O auxílio da Rose com as Penélopes. E a partir daí, a gente começou a distribuir, então, para as pacientes sem custo nenhum. Até muitas delas perguntam, nossa, mas qual que é o valor? E assim, é muito bom poder dizer, não, não custa nada. A gente sempre pede que depois do tratamento, que elas devolvam essa peruca para que seja utilizada para outras pacientes também, né? Com certeza. As crianças também, Rose, imagino que devem ficar bem felizes com... Quando recebem uma peruca, elas escolhem a cor, como querem o cabelo? Sim. É mais difícil a criança utilizar a peruca no dia a dia, né? Mas, também há essa questão dela se ver sem o cabelo, né? Muitas vezes, nós percebemos que mais a mãe que quer ver a criança novamente com o cabelo do que a criança mesmo, porque ela não tem muito essa visão das mulheres, da autoestima, da beleza. Elas não se importam tanto, mas é muito interessante quando ela se vê, e a gente sempre procura, no caso de criança, pegar um cabelinho que seja natural, que seja mais parecido com o que ela tinha, então é bem importante. Porque nós recebemos cabelos também coloridos, mexados, né? São selecionados, saem perucas mexadinhas, de várias formas. Então, também é uma questão que gera dúvida, né? Se a pessoa pode doar o cabelo colorido. Então, pode. Qualquer tipo de fio, de textura, porque esses cabelos são selecionados, né? Que haja uma uniformidade. Então, as perucas, geralmente, elas saem assim, mesmo tendo aqui várias mechas para formar essa peruca, mas são escolhidas mechas que casem, né? Bem, para que haja uma uniformidade, que parece que, no caso, essa peruca foi feita só dentro de uma doação. Mas não, muitas vezes nós precisamos de, por exemplo, dez mexinhas para conseguir fazer uma peruca. É bastante coisa, né? Tem que ter muita doação mesmo. E o uso da peruca, Rose? Tem alguma contraindicação? Alguém que não pode? Tem que ter algum cuidado também, né? Para ela não causar nenhuma alergia, nada? Como é que funciona? Sim. Ela não é, não tem problema nenhum. Nós não tivemos ainda nenhum caso, né? É claro que nós temos uma, tem a toquinha. Ela não é uma coisa totalmente confortável como é o nosso cabelo. Claro que a pessoa vai sentir, né? Que é algo que está indiferente. Que nem você falou. Por isso que para criança já é um pouquinho mais difícil, assim. É, é mais difícil. Mas ela, assim, ó, é uma toquinha que ela vem, ela é bem ventilada. Não é aquela toca, assim, que fica muito abafada. Agora, na questão do verão, dá a impressão, assim, que vai ficar muito quente. Mas não, né? As pessoas também nos relatam que ela fica muito confortável. Ela tem um ajuste para que você possa fixar bem na parte de trás, que é para ela não cair. E na questão aqui também da frente da franja, você pode tanto cortar, fazer franjinha, como prender. E ela fica muito natural. É bem versátil. Bom, e seja a cor, o corte que for, as mulheres, né? Ficam muito felizes para elas. Isso, na hora, realmente nem importa, né? Sim. Nós temos visto, né? Muitas vezes, quando... Diversos relatos, né? De algumas instituições que nós atendemos, quando a mulher chega até a instituição, né? Sem o cabelo, totalmente careca e totalmente, assim, abatida, né? Porque ela já não se reconhece mais no corpo dela, se vendo sem o cabelo. E para ver como fica diferente o semblante dela a partir do momento que ela escolhe uma peruca, que ela acha uma peruca parecida com o cabelo que ela tinha, que ela se vê novamente com o cabelo, né? Dá um novo ânimo de vida, uma nova força, assim, que é para ela também lutar contra essa doença, que é um fator bem importante, né? Esse. Se sentiam fragilizadas antes, né? Então, acabam chegando e reconstruindo não só a autoestima, mas essa vontade social, né? E de lutar contra a doença, que nem vocês comentavam antes. Agora, este ano, então, já ultrapassaram 300 doações, Rose. Sim, até o final do ano. Então, a gente quer, né, ultrapassar. De repente, chegar perto das 500 perucas, talvez. Bom, e quem trabalha na ONG, todas as pessoas são voluntárias? Como é que funciona essa estrutura de vocês? Sim, apenas voluntários, né? Nós temos, claro, a ajuda de algumas empresas, que são parceiras, que nos ajudam a custear as despesas mensais da ONG, né? Despesas normais. Nós temos despesas com envio de cabelo para as outras instituições e outras cidades que nós atendemos. Nós tanto recebemos as doações pelo correio, também enviamos. Então, nós temos também tido um apoio da comunidade, que tem nos auxiliado. Nós temos uma conta para depósito no Bradesco. Importante. Que muitas vezes as pessoas nos questionam, né? Ah, eu não tenho cabelo para doar, não tenho cabelo para ajudar. Mas pode contribuir de outra forma. Pode doar um valor, né? Que não vai fazer diferença para a pessoa, mas para nós vai fazer a diferença. Claro, qualquer valor doado ali, seja mensal, qualquer ajuda é bem-vinda, né? Sim. E hoje também nós temos o apoio, então, da Fazurgis, que está nos auxiliando na divulgação, né? Na confecção dos folders, que... A ONG teve o lançamento de uma nova logo, né? Este ano. Sim. Este ano nós resolvemos mudar a questão da logo para que ela enfatizasse mais a questão da doação do cabelo. Porque antes nós tínhamos uma logo que enfatizava a questão da luta contra a doença. Então, hoje nós vemos a necessidade dessa questão da conscientização da doação. Então, hoje nós temos na logo uma menininha com a mechinha na mão, né? Simbolizando a doação das crianças, o quanto é importante uma criança saudável. A gente sabe que corta o cabelo hoje e daqui uns dias ela já está com o cabelo comprido novamente, né? E esse, o apoio da Fazurgis também, né? Como é uma... Na instituição, na área da saúde, né? Na área da saúde também é um apoio muito importante também para nós. E como diz ali a logo de vocês, doamos amor em forma de peruca. É importante falar também que não só para quem recebe, mas para quem doa, é um gesto muito bonito, gratificante também, né? Sim, com certeza. Rosi, Mônica, nós vamos encerrando o primeiro bloco do nosso programa, mas em seguida retornamos com outras informações sobre as Penelopes Solidárias. O que é importante para você, é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes departes. Olá, você que está acompanhando a TV Câmara, estamos de volta com o segundo bloco do programa Câmara Mulher, que hoje fala sobre as Penelopes Solidárias e sobre o tratamento do câncer, já que estamos no mês de outubro, conhecido por seu mês de conscientização, outubro rosa. Estão aqui comigo, então, a presidente da ONG Penelopes Solidárias, Rose Claire Hoffman, e também a enfermeira do Hospital de Clínicas, aqui de Passo Fundo, Mônica Três. Mônica, então, eu começo te perguntando agora, neste bloco, o câncer de mama é o que mais afeta as mulheres hoje? No hospital não é diferente, né? Os números são bem elevados ainda de mulheres que fazem o tratamento. Isso. O câncer de mama, ele é o segundo mais prevalente, isso são os dados mundiais, né? O primeiro seria o câncer de pele, o segundo, em mulheres, câncer de mama. Em 2018, nós tivemos 218 casos novos de câncer de mama. É um número muito elevado, né? E agora, o primeiro semestre de 2019, nós já estamos com 24% dos tumores, em geral, que são de mama, né? Infelizmente, ainda com tanta conscientização do diagnóstico precoce, ainda os números são bem grandes. Mas falando um pouquinho do diagnóstico, é essencial, né? Que as mulheres tenham o autoconhecimento e procurem consultar, ter esse acompanhamento regular. Isso. Nós falávamos muito em autoexame das mamas, né? Hoje as diretrizes mudaram um pouquinho. O autoexame, ele não exime de forma alguma a mamografia, né? É importante, sim, que a mulher conheça o seu corpo, né? Porque ninguém melhor do que nós mesmos para nos conhecermos, né? E perceber alguma alteração e que deve ser levado ao conhecimento médico, né? Mas não exime de forma alguma o exame da mamografia, né? E também o acompanhamento médico, né? E no ginecologista, fazer os exames, os preventivos regularmente, né? A idade também. Hoje não se fala mais tanto as mulheres acima de 35 anos. Hoje, infelizmente, a qualquer idade, as meninas devem ficar atentas. Isso. Hoje, mais do que nunca, a gente vê casos mais jovens, né? Então, a gente sempre fala que mulheres que têm casos na família de parentes próximos com câncer de mama, que devem procurar o médico mais cedo. A gente fala em 10 anos, comparado à data do diagnóstico do familiar, 10 anos antes deve começar a procurar a ajuda médica, né? Claro. E toda... Sempre que a gente puder prevenir, né? É bem-vindo, né? E não ter que tratar. Nas crianças também, não é o câncer de mama que afeta, mas são outros tipos de câncer, né? Vocês falavam sobre a leucemia. Ainda é um diagnóstico também bem alto. É o que mais atinge as crianças. Isso. É o mais prevalente hoje em crianças, né? De que idade, Mônica, afeta, assim? Olha, não tem uma idade muito específica. Já tivemos crianças de 2 anos, assim como 7, 14, não tem uma idade, assim, muito específica. Claro, nesses casos é preciso os pais também conhecerem a criança, né? Estarem atentos a qualquer alteração, né? Isso. A consulta com o pediatra tem que ser periódica, né? Porque qualquer alteração vai ser perceptível pelo médico e a mãe e o pai também que convivem diariamente, né? Qualquer alteração é válido procurar ajuda médica, né? Nessa questão, Rose, vocês também não fazem só um trabalho de doar perucas. Tem todo um acompanhamento das meninas, das mulheres que fazem o tratamento. Vocês acabam conhecendo a história de cada uma, né? Sim. Muitas vezes nós acompanhamos algumas pacientes de outras cidades que estão internadas em Passo Fundo. Então, nós somos uma ponte também dessas instituições que estão acompanhando o paciente. Então, eu recebo muitas vezes, né, o pedido de, por exemplo, de uma liga feminina de outra cidade, para que a gente possa dar esse apoio, esse incentivo às pessoas que a gente faça uma visita, que a gente venha ver como está a situação, porque muitas vezes a pessoa, o paciente necessita de uma acompanhante, né? Então, muitas vezes, quando a gente consegue fazer esse acompanhamento, vir visitar, trazer até mesmo uma palavra de conforto, uma palavra de incentivo, ficar algum momento ali, porque a pessoa acaba se vendo um pouco deslocada por não estar na sua cidade, né? Não ter o apoio dos familiares. Claro, muitas vezes sozinha ali, né? Ou só com uma pessoa. Então, nós procuramos fazer esse trabalho, né? Uma vez por semana, a gente, quando vai ao hospital, também se tem algum paciente internado que a gente possa visitar, a gente faz esse trabalho, né? Que também a gente consegue levar uma palavra de incentivo, muitas vezes citando algumas experiências, né? Dando aquela força que muitas vezes não é fácil, que a pessoa se vê doente e longe da sua casa, longe da sua família, que é um período bem complicado. Vocês também acabam criando um vínculo, né? Conhecendo a história das meninas, tudo. Vendo como elas eram antes, o tratamento, acompanhando depois. Acabam se preocupando, né? Com o tratamento, se elas estão curadas. Sim, nós temos, como exemplo, o tratamento da Jéssica, que esteve aqui conosco ano passado, nos acompanhando. Então, a Jéssica é uma menina muito guerreira, que passou por essa doença, né? Que enfrentou de uma maneira muito positiva, diferente de muitos outros casos que nós vemos, que as meninas, elas acabam ficando revoltadas. Mas a Jéssica, ela superou de uma maneira muito positiva e hoje está bem, está curada, terminou o seu tratamento. Hoje já tem o seu cabelo recuperado, já está bem, já se sente, ela tem uma autoestima muito boa. Então, pra nós, a Jéssica é um exemplo, né? De força, de gado, de determinação, que a gente procura sempre estar em contato com ela também. Que nem tu falava, levar o exemplo dela pra outras meninas também. Rosi, tu falava, né, dessa rede, de falar com outras entidades, com outras ONGs. O tratamento do câncer envolve realmente, assim, diversos grupos, né? Diversas entidades. Tem o grupo que oferece moradia, tem o grupo hospital que oferece um acompanhamento. Tudo tem, cada um faz a sua parte, né? É uma rede mesmo. Sim. E tem que ser assim, né? Há uma grande necessidade, então, que haja essa equipe, essa força-tarefa pra auxiliar, porque Passo Fundo é um polo médico, atende muitas cidades da região. Outra coisa também que eu gostaria de enfatizar, que nós vemos hoje a diferença, né, dos trabalhos das ligas femininas. Hoje nós temos ligas que elas se empenham muito nessa questão da conscientização, da doação, e elas têm uma arrecadação muito maior de cabelos do que algumas ligas que não têm essa... Essa preocupação. Essa preocupação, né? Então, hoje o que nós vemos que a comunidade, muitas vezes o que falta pra ela é informação de como doar e como ajudar. Porque quando há essa informação, a comunidade realmente participa e apoia. Mônica, pro hospital também, o trabalho das ligas faz toda a diferença, né? Não é um trabalho sozinho ali, só no tratamento, né? Só oferecendo a medicação. Tem todo um apoio por trás. Isso, nós participamos do tratamento clínico do paciente, psicológico, enfim, mas precisamos também desse apoio da questão da beleza, da autoestima. Precisamos que haja pessoas que acolham esse paciente, que são de outras cidades também. Então, realmente, como tu falou, é uma rede que todos nós temos que trabalhar em prol do paciente, né? Pra nós é bem importante. Falando sobre as Penelas Solidárias de novo, Rose, como a entidade se mantém? Vocês têm muitos produtos à venda, né? Produtos bem bonitos também. Olha a camiseta, a Rose tá vestindo. Então, como encontrar, né? Como adquirir um produto das Penelas Solidárias? Sim, então, como nós temos a camiseta com a logo nova, né? Tem sido muito bem aceita. Nós temos, então, lá no escritório da ONG, que fica na General Osório 2102. Também nós fizemos copinhos, que eu acabei não trazendo pra mostrar, mas temos um copinho com canudo, um copinho muito bonito, que é um valor muito, né? Irrisório mesmo. Só que é apenas 10 reais. Então, realmente, né? Qualquer um pode adquirir. Claro, e ajudando o trabalho de vocês. E a camiseta é apenas 30 reais também, que também é um valor baixo, que também dá pra todo mundo adquirir. É uma camiseta bonita, que agora no outubro rosa, né? A gente espera que todo mundo use rosa durante esse mês, pra que haja maior conscientização. Então, quem quiser, quem tiver interesse, vá lá nos visitar, vá lá adquirir um copinho, vá adquirir uma camiseta, que todos esses valores nos auxiliam muito, né? Nas nossas despesas. Vocês também realizam atividades, eventos, pra arrecadar recursos? Como é que acontece? Sim, muitos eventos. Agora, no dia 5, que é no sábado à tarde, nós teremos um chá de mulheres. Olha só. É um chá entre amigas, onde nós teremos uma palestra, teremos a participação da Alessandra Monteiro de Maral, que também passou pelo câncer de mama, e vai falar um pouquinho da história dela. Esse chá, o ingresso está apenas 15 reais, pra você passar uma tarde lá, confraternizar, fazer um lunch conosco e participar dessa palestra. E esse valor também, né? É revertido pra ONG. Vai ser revertido pra ONG, teremos sorteios de brindes, muitas empresas parceiras têm participado, têm doado brindes pra que a gente possa disponibilizar, muitas lojas. Então, vai ser um evento bem bacana pra gente dar a abertura pro Outubro Rosa. E você falou antes também do copo, que nem não trouxe, mas quem quiser conhecer o trabalho de vocês também nas redes sociais, pode conhecer ou ir até a ONG também, né? Com certeza. Nós temos uma página no Facebook, né? Panela Solidária de Passo Fundo e também no Instagram. Então, lá tem as informações, a gente faz o registro das nossas atividades, foto das pacientes, fotos das doações. Então, pode entrar lá, curtir a página, compartilhar, que vai estar nos ajudando a divulgar o trabalho. Antes da gente encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho da importância dessa conscientização. não só da doação, mas também do diagnóstico. A gente está no mês que fala mais sobre o câncer, sobre o diagnóstico, mas que o ano inteiro as mulheres estejam preocupadas com a sua saúde e com essa doença que, infelizmente, ainda atinge tantas pessoas. Isso. Na verdade, nós falamos bastante em câncer de mama nas mulheres, mas a gente não pode esquecer também que tem outras áreas ginecológicas, câncer de endométrio, de colo de útero, então, não é somente o mês de outubro que nós, claro que nós precisamos mais, mas é durante todo o ano que a mulher tem que se cuidar, tem que comparecer ao médico, tem que fazer exames, tem que se cuidar mesmo. Para vocês também, né, Rose? A gente vê que as meninas que estão passando por isso muitas vezes acabaram se descuidando um pouco da saúde, então é importante que estejam sempre atentas para descobrir o quanto antes o diagnóstico. Claro, e também muito importante uma boa alimentação, atividade física, também são orientações que a gente passa, também quando nós participamos de palestras que a gente fala sobre o nosso trabalho e sobre a prevenção, esses cuidados que a gente tem que ter que é um cuidado normal, geral, né, de cuidar realmente aquilo que Deus nos deu, que é o nosso corpo, é a nossa casa, a nossa morada. Então esse cuidado é individual, é de cada um, cada um tem que cuidar realmente, né, e ter cuidados básicos que hoje é bem difícil, é bem complicado, porque nós estamos na era do micro-ondas. É imediatismo, né? É imediatismo, rápido. Tudo rápido, tudo corrido e às vezes a gente acaba esquecendo na nossa própria saúde, né? Então essa é a importância desses cuidados básicos essenciais no dia a dia. Que fazem toda a diferença. E ao contrário de que muitas pessoas pensam, né, a questão genética, hereditária, tem um componente para a doença, para a doença, mas muito mais do que isso é os nossos hábitos de vida, né? Alimentação, hoje mais do que nunca a gente percebe a ligação de uma má alimentação com o surgimento de câncer, todos os tipos de câncer. A prática de atividade física é, assim, muito importante na prevenção e sempre falando na prevenção é o melhor remédio, né? Quanto antes for descoberto o câncer, melhor a chance de cura, melhor o tratamento, tudo corre melhor. Com certeza, né? Os hábitos, a bebida alcoólica, o cigarro, tudo contribui, né? Seja para um câncer ou para qualquer outra doença, né? Então é importante a gente falar de saúde, principalmente. Sim. Rose e Mônica, muito obrigada pela participação de vocês, pelas informações que trouxeram hoje para nós também. E parabéns pelo trabalho da ONG, né? Mais uma vez também. Obrigada a você de casa que nos acompanhou em mais uma edição do programa Câmara Mulher, que neste mês, o Outubro Rosa, falou sobre as Penelopes Solidárias. Para conhecer mais o trabalho da ONG também, pode acompanhar as redes sociais ou conhecer lá na sede da ONG. Obrigada a você de casa, uma boa noite e até a próxima semana.